Fala amigos, no anime de hoje a gente vai falar sobre Mahou Chisukai, que é esse anime aí super escroto né, que conta a história de uma garota, Sheezy, ela tem 15 anos, ela foi abonada sem esperança pela sua família e ela é vendida por dinheiro, um cara, não é um cara né, vamos chamar ele de cara, vamos chamar ele de inumano né, ele é um inumano, ele compra ela e quer que ela seja sua futura esposa e seu aprendiz, até aprendiz você aceita nesse anime, até aprendiz de ser aceita, mas o fato de ser futura esposa, ainda por cima com 15 anos, com cara que nem a cara né, porque ele não é humano, o cara ainda tem uma cabeça de uma besta mano, presta atenção, pra quem curte romance assim como eu mano, isso é uma ofensa cara, não tem como cara, como que o cara vai dar um beijo nela, como? Impossível cara, vai ter gente aí que gosta de anime e vai falar, ah mas o que que tem né, tem muito anime de romance que é a mesma coisa assim, bizarro, eu sei que tem aquele anime lá, Moncha Momosune né, esquece o nome, mesmo as garotas não sendo humanas cara, elas a cabeça dela é humana né, o cara tem como beijado, agora, ter relação eu não sei, mesmo assim esse anime cara, é ridículo, no primeiro episódio você já vê o ponto de ridículo cara, a garota tem 15 anos, ele é já um velho já, dos 40 e poucos anos cara, e já aparece aquela cena lá que ele tá, vai dar banho nela, tipo ele não dá banho, ele só quer ver ela pelada, a garota tem 15 anos mano, olha a pedofilia, ó, qual foi o japonês, assim não dá cara, assim tá passando do limite cara. Não basta a garota ter sofrido, ela ainda tem que casar com um cara velho, ainda por cima que não é humano mano, vocês tem noção disso cara, esse anime é bizarro cara, mas o anime tá aí só em um episódio por enquanto, pra mim já foi o suficiente cara, pra dizer o que eu acho desse anime, eu não recomendo que assistam, ainda mais pra quem curte romance cara, se você curte romance você não vai gostar desse anime cara, esse anime tá lançando todo domingo, né, esse anime é da temporada, enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.